E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre... Eu levantei o questionamento em algum dos vídeos e eu gostaria de falar especificamente sobre esse livro aqui. Não sei se todo mundo consegue enxergar aqui, está dando um pouquinho de reflexo, que é A Arte e a Bíblia de Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer é um teólogo evangélico, um teólogo cristão e ele fala bastante sobre a arte, sobre a Bíblia, a correlação que tem da arte com a Bíblia, com o que Deus fala através da Bíblia, sobre a arte, a importância da arte. E esse livro tem... É um livro bem pequenininho, até estou quase terminando. É um livro que eu li bem devagar mesmo, bem devagar, ponto a ponto, para que a gente pudesse... Para que eu pudesse absorver as informações que estão sendo passadas. Existe muito livro falando sobre arte, música e a igreja de uma forma espiritual, vamos dizer assim. Existe de forma técnica, milhares, né? E eu vejo muito preconceito em relação ao que é se falado dentro da igreja, em relação à música, à arte. Primeiro que a música é separada da arte, né? E a arte é tudo, é tudo. E a música é um braço, né? Parece que a música é uma entidade separada que não se envolve com a arte. Mas a arquitetura, pintura, desenho, vários estilos de desenho que tem, o teatro, a dança, tudo isso é arte e tudo isso está dentro da Bíblia. Arquitetura, pintura, lutaria, construção de instrumentos, tudo isso está dentro da Bíblia. E a gente separa, deixa a trezanato, né? Enfim, o que vem na minha cabeça aqui, várias coisas, faz parte desse contexto cristão. E Deus está envolvido diretamente com esses movimentos, né? Esse livro, ele fala justamente sobre isso. Ele vai abordar... Ele vai abordar justamente essa visão da arte dentro da Bíblia e como isso influencia a nossa adoração, o nosso louvor dentro da igreja. E uma coisa que me chama muito a atenção e que isso me orientou muito, assim, nesses dias que eu tenho lido tanto esse livro da arte da Bíblia quanto o livro A Educação é Amor, do Suzuki, as duas coisas vieram a se complementar, me leva muito à reflexão, né? Do quão, do quão medíocre é o trabalho feito dentro da igreja, principalmente no que se diz respeito à arte dentro da igreja, não é? Dança, teatro, música, pintura, tudo isso é feito de uma forma tão meia boca, mas de uma forma tão irrelevante, por que que é que a gente faz de qualquer jeito isso dentro da igreja? E isso não é um princípio que Deus quer, né? Existe uma falsa ilusão é que Deus se agrada do louvor sincero do jeito que eu faço. Então se eu toco mal, é o máximo que eu posso fazer, eu vou fazer isso e esse Deus vai receber o meu louvor porque é sincero. Já pensou se Deus fosse também super sincero e desse aquilo, só aquilo que você merecesse? Por exemplo, você precisa de uma cura, aí você, Deus te cura 98%, você tem 2% ainda de chance de morrer. Será que Deus estaria sendo perfeito? Porque a Bíblia diz que Ele é perfeito. Então se Deus cura você, Ele cura 100%, né? Todo mundo quer uma cura 100%. Mas você faz pra Deus, nem 90%, se fosse 98% ainda tá uma coisa, você não faz nem o mínimo necessário. Você não pega no seu instrumento a semana toda, mas quer tocar no final de semana. Você se compromete a algum grupo pra ensaiar, mas não vai nos ensaios, mas quer cantar no final de semana. Você não aceita ser corrigido. Você é um líder que não busca formação. Você é um maestro que nunca estudou regência. Você é um arranjador que nunca estudou sobre arranjo. Você é um músico que nunca estudou seu instrumento. Você é um teólogo, né? Ou faz curso de teologia, mas nunca colocou em prática o que você aprendeu. Você tá fazendo tudo de uma forma meia boca. E essa mediocridade, ela se instalou dentro da igreja. Porque se você pegar a Bíblia, quando Deus trabalhou diretamente no mundo das artes, Ele fez tudo perfeito, Ele não cria nada na minha boca. Já pensou se Davi tivesse feito um tempo na minha boca? Já pensou se o Noé tivesse feito uma arca na minha boca? Já pensou se, na época de Moisés, ele tivesse feito a arca do concerto, em vez de fazer cheio de detalhes, contratar um artista, um escultor pra fazer aquelas obras. Eu mesmo chamassem qualquer um lá do Israel pra fazer. E ao invés de usar ouro, eu ousassem fazer de latão. Você acha que Deus ia aceitar isso? E Deus nunca aceitou nada na minha boca. O louvor sincero de Davi. Será que nós louvamos de uma forma sincera, igual a Davi, com o coração quebrantado? Ele construía seus próprios instrumentos com qualidade. Será que tudo isso, todos esses exemplos que nós temos dentro da casa de Deus, se a gente tivesse feito de uma forma meia boca, você acha que Deus, esses heróis da fé, seriam heróis da fé? Por que não temos mais tantos heróis da fé? Por que será? E os heróis que nós temos aqui nos decepcionam. Então, eu vejo assim, muita medíocridade no meio evangélico. O mundo em geral está muito medíocre. Mas nós, cristãos, deveríamos ser lúdicos, inclusive nas artes. Algo que Deus nos deu, essa capacidade, essa inteligência, a gente faz minha boca. Vai fazer um teatro, faz um teatro minha boca. Eu nunca estudou teatro. Nada. Faz um jogral. Vamos aqui, falar da palavra de Deus. Uma coisa, nada a ver. Vai fazer um arranjo. Faz um arranjo meio ruim. Enfim, está claro o meu ponto, né? Está claro o meu ponto. E esse livro aqui, do Francis Schaeffer, Francis Schaeffer, ele fala, biblicamente, sobre esses assuntos que nós estamos discutindo aqui, que eu estou levantando para vocês. Até quando a gente vai fazer um trabalho na igreja? Minha boca, medíocre. Qual é a relação da arte e a Bíblia? Então, fica aqui uma dica de leitura para vocês. Tem mais, eu tenho outros livros falando sobre arte também. E isso pode ser útil aí para você na sua vida espiritual. Quem sabe isso pode te estimular a você a criar vergonha na cara e deixar de fazer a obra de Deus relacionadamente e prevaricando do jeito que você está prevaricando. Essa semana mesmo, eu mandei um músico de volume, um instrumento. Conversei, orientei, falei. Dei todas as oportunidades. Eu dou aula para você online, se você precisar, mas o cara não muda o comportamento. Então, eu falo assim, para você parar de prevaricar e você não tirar a minha paz, porque a minha paz é muito mais importante do que eu dar aula para você, porque eu não sou o seu pastor, o seu problema agora, o seu problema é espiritual, devolva o instrumento e a gente vai dar na mão de outro aluno. E ora, eu estou tirando o instrumento de um aluno talentoso, que tem facilidade para tocar, que seria muito útil na obra de Deus. Deus deu o talento, a capacidade, a inteligência. Ele só não tem vergonha na cara, que está faltando para muito músico dentro da igreja, um pouquinho de vergonha na cara. ética e vergonha na cara. Está faltando um pouquinho disso. Para pedir, vocês lá, faz campanha, faz jejum, vai no monte, vai correr atrás de profeta para receber a bênção de Deus. Mas para fazer para Deus, vocês não se esforçam. A única coisa que eu vou dizer, cara, chegou do serviço cansado, faz uma escala, faz uma escala. 15 minutinhos, 20 minutinhos, você vai ver, vai ser bom para a sua cabeça. Pode se dar um relax, só isso que eu peço para você. Não dá para vir em todas as aulas, porque você vai ter que trabalhar. Eu dou aula para ele. Não é isso que você viu. Então, para ele não continuar prevaricando, porque eu não quero que ele vá para o inferno. Eu já falei sobre isso, já tem vídeo falando sobre isso. Então, eu falei assim, me devolva o instrumento. A nossa máxima, o nosso trabalho lá na igreja, na orquestra, é ser fiel, ensinável e disponível. Se ele não é ensinável, nem é disponível, não tem como fazer parte desse trabalho. O ministério de artes, no geral, é para pessoas vocacionadas, pessoas separadas por Deus, para exercer esse ministério. Se você está prevaricando, você está cometendo iniquidade com o próximo, iniquidade com Deus, e você vai, a sua vida só vai para trás, cara. Então, é melhor você sair, e vá lá, vá como um crente normal, vá lá, assista o culto, que a salvação está lá. Ela está garantida lá, enquanto você estiver na presença de Deus, orando, buscando a Deus, pedindo misericórdia. Agora, trabalhar na obra de Deus, isso é para pessoas que realmente estejam ali, direcionadas para fazer isso, porque senão você dá legalidade para Satanás interferir na sua vida. E eu não quero isso para ninguém. Entendeu? Então, busque, crescer na graça, crescer no conhecimento. Fica na paz, até a próxima. Fica na paz.